Agora tem que continuar, fazer o mesmo esquema dos outros O que eu vi é pra ter uma entrada por aqui, tem que achá-la de novo Facinho de se perder aqui, cara Acho que era aqui É aqui mesmo, a entrada era aqui Ai, minha orelha tá coçando, só que eu não posso parar Pra tirar o fone e coçar, porque senão eu vou morrer afogado Ah, eu posso pausar, né? Peraí Esqueci, tem que pause O Dark Souls fala assim, é, se pausar não vai pausar não Se pausar o jogo, continua Até o cubo aqui é trancado Ah tá, acho que dá pra sair aqui Ai que lagging que é da mãe Enfim, continuar aqui em Yorkshire Acho que aqui eu passo depois Porque eu tenho dois caminhos que eu posso fazer Eu posso fazer, acho que eu vou fazer por aqui Daí eu faço essa incursão Que aqui é o treitório, né? Deve ter mais coisa aqui, né? Passo por aqui, vou por cima Pego ali, desço, tá, tá, tá Ou, vou pra cá primeiro Vou pra cá, aqui e depois vou subindo Sei lá Acho que vou pra cá primeiro Não, vou pra cá Tanto faz também, né? Vou ter que dar a volta completa Enfim Ó, corna do caralho Ó, tá aqui, filha da puta Tá chifrado e depois vaza? Tá chifrado e depois vaza? Ah, tem outro caô aqui Ah, tem outro caô aqui O cara tá chifrado e vazou, filha Enfim Quando surgiu alguma coisa pertinente pra comentar Eu abri aqui o microfone Porque senão eu só vou colocar uma dessas coisas Nesse momento não tem muito assim Que fala lá, fazê e tal É só vai no mapa Às vezes luta contra alguém Às vezes escala uma parada pra pegar um info Resolve algum puzzle É isso Ah, é isso Por exemplo, aqui vai ser um negócio legal para comentar Aqui vai ter uma luta Fiel leme radiante de Ragnar, Lord Brock Pretendo ter uma batalha limpa e honrosa, pois meus dias envelhecem e apodrecem Desejo me manter digno nas minhas palavras finais Cuidados impressionantes Meus trajes de guerra são imaculados, bem cuidados e impecáveis Ragnar me ensinou o respeito próprio quando veraniamos aqui Consciência limpa, juramentos irrepreensíveis e lealdade imaculada São mais importantes que qualquer armadura impecável Pensamento ressonante, agora fará a minha vontade? Uma batalha honrosa e limpa é tudo que eu peço agora Que Odin nos visite nessa dança Vamos lutar Prevare seu traje para um último banho em vinho corvino São todos Será que são todos o pessoal de Ragnar? Você morre agora! Caralho! Ah, ele está com dois escudos! 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 Bem forçados em golpes imaculados! Vá brilhar, vitória impecável! Vá brilhar, vitória impecável! Vá brilhar, vitória impecável! Vá brilhar, vitória impecável! Sei lá! Tchau! Vá brilhar, vitória impecável! Vá brilhar, vitória impecável! Que em сделать? O que é isso? O que é isso? Achei a chave Achei a chave Pô, tá lá dentro também Tá aqui dentro não Tá aqui dentro Desgraça de novo, viu? Tá aqui dentro Tá aqui dentro Passe os olhos pela terra, minha amiga Tá aqui dentro Não, não Tá aqui dentro Tá aqui dentro O ar traz o cheiro de algo podre Pare Essa doença corrói a mente Hum Uma lista de nomes Idades Todos mortos por uma praga O definhamento Não vai salvá-los Mas talvez ao menos Ele viu Um 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 a minha o mundo eu não entrei nessa casa peguei a chave a não acho que a chave tava nessa casa não pera eu entrei naquela chave naquela casa peguei a chave na minha não tava ali não doideira enfim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vão atacar, se me virem. Espera aí! Escolheu a morte? Não! Não! Aparece todos! Não! E aí? E aí? Basta depois! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! 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 Ah, ah! Ah! Ah, ah, 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 ah! Ah, ah! 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 Ah, ah, ah! 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 Ah, ah! 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 E aí E isso foi bem esquisito, mas tudo bem, tem que acertar o tem, tem que acertar, ah não, tem não, ah não, tem sim, tem sim, eu acertei Ah, acho, é o tio, é doido já Será que eu pego? Eu pego o que? Não sei disso que tá aqui, eu já gosto, que é o orgulho das alquílias, é daora, o remédio de machado é bom Acendiário é bom, mas isso aqui pra jogar os malucos pra fora Tem que jogar com chute também, né? Ah, isso aqui é outra coisa Dá pra tentar jogar com chute também Quanto tempo que eu pego? Eu nem vi Ah, 27 minutos ainda Ah 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 Novamente, encontro vestígios dos Nefri. Por decreto do rei local, vou rezar para ele. Que esta luz seja reconhecida como sagrada. Estas pedras iluminadas são objetos de adivinhação dele que fala comigo. Com esforço, busco a união de todas as suas criações sagradas. Aida, Juno, Minerva, nomes que entram em minha mente. São estes os Nefri em que ele revela a mim? Estas pedras são suas indicações? Rezo pela sua orientação, Senhor. Amém. Novamente, encontro vestígios dos Nefri. Por decreto do rei local, vou rezar para ele. Que esta luz seja reconhecida como sagrada. Estas pedras iluminadas são objetos de adivinhação dele que fala comigo. Com esforço, busco a união de todas as suas criações sagradas. Aida, Juno, Minerva, nomes que entram em minha mente. São estes os Nefri em que ele revela a mim? Estas pedras são suas indicações? Rezo pela sua orientação, Senhor. Amém. Aida, Juno, Minerva, nomes que entram em minha mente. Aida, Juno, Minerva, nomes que entram em minha mente. Aida, Juno, Minerva, nomes que entram em minha mente. Eu preciso... ...me disfarçar aqui. Vamos atacar os miseráveis! O que é isso? 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 Bicho, você vai pagar! Você vai pagar! Bicho, não! Vem aqui! Vem aqui! Alegria! Vem! Vem! Agora não, não! Bicho, senhor! Falei! Fala! Será que tem alguma coisa pra cá ainda? Eu espero que não Porque eu vou ignorar essa parte Eu vou com um cavalo até lá Pra ver se já começa aquela missãozinha lá Tem que nadar uma quantidade de quilômetros com o cavalo É um troféu É, o problema O problema de nadar aqui nesse mar é isso É um troféu É um troféu É um troféu Chegando, chegando Eu podia ter pego o barco, né? Morreu esmagado É muito azar morrer assim Não deve ter sentido nada Tadinho Você ouviu o barulho quando eu empurrei a pedra para baixo? Olha O anticorno Aquele peixeiro estava pedindo Era melhor ele ter pagado o que devia quando a gente pediu Sim, esse dano era uma triste história de amor Não se esqueça de descer lá e pegar o anel, hein? Desce e morre! Ah, gostei desse chute Tem que levar esse anel para alguém, né? Vou lembrar aqui que tinha falado Pick your bean Falou que eu li a mensagem, mas esqueci já Ah, deve ter... Deve estar alguma coisa descrita no inventário aqui Teve um outro animal que eu derrotei Opa! 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 É isso mesmo É lá mesmo Depois eu vou pra lá Tá ligada Fico Tá ligada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, não devia ter feito isso. Bom, pelo menos não soltou a vela. A vela não, Atosha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tentar a chama desse pescador aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não deve ser a tia da loja lá, né? Tchau, tchau. 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 E vamos ver Ficatando mais algumas coisas aqui Na verdade isso aqui é nível bronze né O outro aqui é nível prata Esses mapas eu tenho que fazer depois Seria legal Já melhora o arco aqui de novo Mais um ao Java no caso Mais um nível já ficou o Java no máximo As minhas 3 armas principais Já tá tudo no máximo E é isso Habilidades vamos testar É ele tá jogando mais aqui no corvo Por que que ele tá jogando mais no corvo? Porque eu tenho mais equipamentos do No corvo não Esse aqui é do lobo né É do lobo Ele tá jogando no lobo por quê? Porque eu tenho mais equipamentos do lobo Lobo, lobo Lobo, 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 lobo Daí aqui é corvo Aqui é corvo Aqui é lobo Aqui é urso quer dizer Basicamente 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 O urso é corpo a corpo O corvo é a distância O que que tá dando de assassinato né? Não é o corvo é dando de assassinato E o lobo é a distância Estranho Estranho achei que o lobo Que fosse assassinato Não, mas não faz sentido Porque é aqui no corpo Que eu pego o assassinato avançado É o assassinato Em série Enfim Mas já tem bastante do urso aqui Já tá quase tudo completo São 21 regiões Geral Regiões são 21 Mas isso mesmo Nossa, tem mais pessoas que eu não encontrei ainda Ah, eu lembro dessa daí Eu não lembro Ela saiu viva no fim das contas Acho que saiu né Acho que ela fugiu com O rei Não lembro direito Um deles morreu né Um deles morreu né As rangers perdidos de drag né Cassandra Que imagem da hora da Cassandra Ah, aqui tem dicas e tal Ah, aqui tem dicas e tal Homem de armas Homem de armas? Ah tá Quem que é o Berserker? Ah, ele tá sem camisa É um homem de armas Só que sem camisa basicamente Tá, isso aqui foi o Yorkshire né E aqui foi a parte 2 O Yorkshire vai ter acho que até parte 4 talvez Esse foi o episódio 107 se eu não engano Esse foi o episódio 107 se eu não engano Parte 2 de Yorkshire Mas isso é invasão pra fazer, não posso esquecer É, parte 3 e talvez tenha uma parte 4 sim Conta dessa rede aqui Eu faço o York Daí eu faço essa missão Que eu vou ter que vir aqui pra resgatar o cara lá Daí eu começo a descer, provavelmente eu vou pra Lincoln Daí eu devo ir pra Cambridge talvez Daí Anglia Desceria pra Essex Poderia vir aqui pra Kent Ou London depois Kent Daí Sussex Acho que eu vou fazer London depois Kent Daí Hampshire Inchester Eu subro pra HQ Faço Oxford E Shop Daí finaliza Daí eu faço as outras quest que tem aqui no assentamento Certo Vai demorar pra caramba ainda Mas é isso Boa não Então Eu abenço